A iniciativa partiu dos componentes do RUM, os roqueiros unidos de Nanook, que realizaram recentemente uma grande festividade no Dia Mundial do Roque. Com a verba arrecadada, todas as despesas do evento foram quitadas. Com o lucro restante da festa, os componentes do RUM, que sempre realizam doações, tiveram uma ideia diferente. Doar material esportivo para os meninos da Escolinha de Futebol do Esporte Clube Bahia, que é treinada e mantida pelo professor Natinha há mais de 30 anos, representando o RUM. O trabalho é totalmente voltado para crianças carentes dos bairros do DR e Isadélfia Ferraz, um e dois, e vem suprindo o RUM. Uma necessidade da Escolinha, que necessitava e muito do material doado. Primeiramente agradeço a Deus por esse tempo que dá a nossa saúde, que dá a gente, para a gente lutar para essas criançadas. E agradeço muito o Serginho, foi a iniciativa dele, dos roqueiros, que doou para os meninos aí. Então a gente tem mais a agradecer e que Deus abençoe todos eles e toda a família deles. A Adriana tem um filho que treina no projeto e ficou muito feliz com a doação. Segundo ela, o projeto é essencial, pois tira as crianças da rua. Acho bonito, né, a sociedade, né, vem a tirar os meninos de rua, né, e graças a Deus que o Natinha está aí dando a força, né, para tirar essas crianças, né. Às vezes sabe, domingo não tem escola, aí eles ficam, né, vem treinar, vem ocupar a mente, né. Então, né, eu peço à sociedade também que venha ajudar, né, esse grande rapaz que está aí tirando as crianças da rua. Para os meninos que participam do projeto, a doação só vem incentivar e dar mais ânimo a eles, para levarem bem adiante os treinamentos na Escolinha do Esporte Clube Bahia. É bom que você agarrar e ter um futuro melhor na vida. Não vai precisar comprar esses treinos, vai aprender mais. É bom que a gente aprende mais, tem um futuro melhor, e assim nós vai ganhando mais coisas, coisas, coisas. E assim continuamos nesse campo, graças a Deus temos eles aí para nós jogar, e assim vamos ficando por aí. Para os componentes do RUM, a doação faz parte dos projetos sociais que o grupo já realiza há muitos anos. Eles falaram da importância da participação de todos, no sentido de ajudar a projetos dessa natureza. Afinal, nem só de rock and roll sobrevive a humanidade. Eu estive com o Natinha na frente da prefeitura um dia, ele me falou da carência dos meninos. E eu levei a ter os organizadores do RUM, que é os roqueiros unidos de Nanuki, e eles concordaram que sim, deveria ajudar esses meninos. E acabamos, fizemos esse evento de doações, e que tomara que ano que vem, continua assim, para a gente continuar ajudando as pessoas. A RUM, há algum tempo ela já vem tomando iniciativas no sentido de ajudar aqueles que ajudam. E esse ano a gente conversou e tentou tomar uma iniciativa dessa vez inovadora. Já que o Natinha já vem há algum tempo, com muita dificuldade há muito tempo, ajudando essas crianças, ajudando a tirar da rua. Então, a gente tem aquilo ali, a gente tem que ajudar aqueles que ajudaram.